Graças e paz a todos e estamos fazendo mais um vídeo para mostrar para vocês aqui o avanço da obra. Essa parede aqui já está pronta até o limite ali em cima, são 106 metros de comprimento. Esses dois vão aqui, vai ser as duas entradas do santuário e prossegue aqui, esse paredão. E já está pronto, já está pronto para embolsar nessa parte de embolso. E as cabeceiras aqui do templo, que já estão por fazer. Essas aqui são as sapatas, vamos levar as vigas aí que já está faltando. No fechamento aqui, que já estão sendo preparadas. E aqui é o outro paredão, do outro lado que já está pronto. Essa parte já está pronta e ali na frente a terceira região e a décima primeira estão na atalha ali para terminar essa parte aí. Estão animados trabalhando aqui, Jaco Paulinho, ali Jaco Valdeci, aqui no Andraime tem outros guerreiros trabalhando. Novamente, Jaco Valdeci aí, décima primeira região e terceira região. Ali está o Jaco Zaqueu, Brito, Igreja Acari. Graças a Deus aí, todo o povo de Deus. Estamos aqui empenhados aqui na convocação. Décima primeira região e a terceira região empenhada aqui. Deus abençoe a todos, continuando por nós. Forte abraço. Esse é o Pastor Jonas, Igreja em Parque Ribeira, presente aí na batalha. Esse aqui é o Jovem Jair, pastor Abizai, presente aí na guerra. Pastor Sérgio também. Ali no Andraime, pastor Isaías, Igreja Magé, Diaco Cristiano. Aí está o pastor Fabiano, lá de Macaé, ponta de pregação da Igreja de Acari. Tem mais guerreiros aí na batalha. Ali no alto, pastor Silas. Aqui embaixo é o pastor Sérgio França, presente aí também. Amo a sua participação. Pastor Sérgio França. Deus abençoe. Ali no Andraime, pastor Silas e o filho do pastor Sérgio. É isso aí. E o pessoal está animado trabalhando aqui. Está ficando bonito. Está ficando bonito. Continuem orando. Estou atribuindo. E dando seu apoio. De todas as formas. Porque essa cidade vai ficar linda. Isso aqui é a outra lateral do tempo. E está aqui para essas montanhas. Essa parte aqui do alicerce aqui do tempo. Onde você está vendo o barro. Isso tudo vai ser gramado. Do alicerce para cima. Isso aqui é o templo. Mas isso tudo aqui vai ser gramado. A grama está vindo lá de cima para cá. Já colocamos três caminhos de grama aqui. Até aqui chegamos. Chegamos aqui no lago. Está todo gramado. Aquela parte da abertura do muro. Toda gramada. E isso aqui vai ser tudo verde. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar um joinha. Se inscrever. E ativar o sininho da notificação.